TSF Muito bom dia, estamos na Casa das Artes em Famalicão para falar da inauguração do Portal Quadrilátero Cultural, também das indústrias criativas, do cartão quadrilátero, dos teatros municipais e da programação em rede. Temos como convidados do Terra à Terra de hoje Elisa Braga, diretora do Cine Teatro Gil Vicente em Barcelos, Paulo Brandão, diretor artístico do Teatro Circo em Braga, Álvaro Santos, diretor da Casa das Artes de Famalicão e José Bastos, diretor do Centro Cultural Vila Flor em Guimarães. Começamos por perceber o posicionamento de cada uma destas estruturas ao nível da programação. Elisa Braga, muito bom dia, começo por si. Quais são as grandes apostas do teatro, do Cine Teatro Gil Vicente? Bom dia a todos, em primeiro lugar. Como grande objetivo e desde já é abrir as portas do Teatro Gil Vicente, não só às companhias de teatro a nível local, porque Barcelos tem uma componente e uma riqueza enorme em termos de teatro amador, bem como a todas as outras artes, a todas as outras expressões também, desde a música, poesia, temos vários encontros, workshops inclusivamente em termos de poesia, de escrita criativa também, a dança, fado, que vamos ter muito em breve, vamos ter ópera também, portanto queremos alargar de uma forma. Nós reabrimos o teatro agora muito recentemente, em agosto do ano passado, esteve encerrado durante muitos anos, portanto é necessário trazer de novo a população ao Teatro Gil Vicente, habituar as pessoas a frequentar, criar novos hábitos de consumo de cultura e é essa a nossa missão. Um grande desafio. é esse e temos tido para já, portanto até agora, até o mês de Fevereiro, que está a meio, temos tido uma adesão enorme. Também é muitíssimo importante o facto de a bilheteira, na maior parte das vezes, estar a ser gratuita, portanto isso promove a ida aos espetáculos e penso que é fundamental, é fundamental mesmo que a programação do teatro seja abrangente, dar a conhecer desde teatro de belíssima qualidade a grandes espetáculos também e este desafio da ópera é um desafio muito grande, que é uma expressão que eu gosto imensa e que eu penso que também a população em geral gosta muito e que é um bocadinho difícil às vezes de conseguir no espaço que nós temos, que acaba por ser relativamente pequeno para levar uma grande companhia a cena. É uma sala pequena com poucos lugares? Os lugares são muito poucos, são 194, isso é uma limitação enorme porque não é com bilheteira de forma nenhuma que nós vamos conseguir rentabilizar ou pagar os espetáculos. E daí também que seja muito importante toda uma rede que se possa criar, que se possa vir a criar com outras entidades que nos vão facilitando também, através das redes em que estão inseridas também, que nos vão facilitando esta oferta diversificada na programação. Em contrapartida, o Teatro Circo em Braga, Paulo Brandão, é uma grande sala de espetáculos? Sim, sem dúvida. Braga teve a sorte de herdar um teatro datado de 1915, faz 100 anos em 2015, no dia 21 de Abril, foi inaugurado por uma grande atriz, a Palmeira Bastos, e é uma sala que tem cerca de 900 lugares. É uma sala que está posicionada já há muitos anos, embora tenha estado parada cerca de 6, 7 anos durante as obras, e reabriu em outubro de 2006. E é realmente uma sala muito especial, em termos arquitetónicos, acho que é um, digamos assim, um dos exemplares únicos em Portugal, a par de um Teatro de São Carlos, de Dona Maria, de um Teatro de São João, que datam mais ou menos da mesma altura. E essas características fazem do Teatro Circo uma sala especial, quando a sala está dotada de excelente equipamento a nível técnico, e também a nível humano, e acho que quando diz que é um pouco diferente, digamos, de... Muito diferente, e aliás é um desgosto enorme que nós temos em Barcelos, porque realmente foi completamente descaracterizado, e nós damos sempre o exemplo do Teatro Circo de Braga, que é possível reabilitar mantendo a traça original e fazendo as adaptações necessárias, não é? Sim, porque realmente o vosso espaço sofreu alterações a nível interno que descaracterizou... Interno, de uma forma brutal. Embora haja bons exemplos, não tendo fugir do tema, haja bons exemplos como o Fave, que também tem um teatro belíssimo e tem poucos lugares. Ao nível da programação? Ao nível da programação. Bom, eu, digamos, como se falou aqui há pouco, em Off Record, sou uma espécie de reincidente, de forma que, quando regresso ao Teatro Circo, estive lá até de fevereiro de 2010, regressei há pouco tempo, em dezembro do ano passado, e encontrei uma sala muito especial e um conjunto de pessoas que, durante este período, trabalhou muito bem, tinha e tem uma programação alencada até finais de abril, inícios de maio, e tem sempre muito público. Realmente é uma sala muito particular. Eu li há pouco tempo que Braga é a terceira cidade do país, em termos de alguns indicadores, a terceira ou a quarta, só a reta, etc. tendo em conta alguns indicadores, e realmente isso sente-se e reflete-se, digamos assim, na condução da nossa programação. E a programação é eclética, posta em algumas áreas? Sim, a programação é muito eclética, procura-se ser sempre uma programação muito, diria, entre o urbano e o popular, não no sentido popularuxo, no sentido de chegar a muita gente. Para dar a título de exemplo, nós tivemos ontem e anteontem o Pedro Brunhosa com as duas salas esgotadas, portanto, é talvez um dos nomes mais importantes da música portuguesa, e que é um nome absolutamente seguro, e com duas salas cheias. Hoje temos um nova-iorquino, o Joy Arias, que trabalhou com o David Bowie, entre outros nomes, e é na sala principal e terá, talvez, um décimo, digamos, do público que o Auronhosa teve. De qualquer forma, isso serve para marcar um pouco a identidade e mostrar um pouco a identidade que se quer imprimir na estrutura, que é ter uma programação, ao mesmo tempo, atraente, cosmopolita, que crie identidade à estrutura, e também que sirva, digamos assim, à população, e também os agentes culturais de Braga, seja a título individual, seja a título associativo. Nós vamos ter, muito em breve, um festival com bandas bracarenses, portanto, com bandas que são oriundas de Braga ou muito perto de Braga, e temos bons exemplos a nível de sucesso nacional que saíram de Braga. Por exemplo, os Má Morte, que vão ter aniversário este ano, vão fazer, salvo erro, 30 anos de carreira, e temos também, por exemplo, os Peixe Avião, que são uma banda muito mais recente e que também é uma banda de Braga, que tem marcado, digamos assim, as linhas condutoras da música moderna portuguesa. E a Casa das Artes, Alvaro Santos, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A Casa das Artes, já há alguns anos, essa parte tem uma matriz bem definida que assenta num conceito mais epistemológico de Edgar Morin, que é o conceito trinitário de Edgar Morin, e que visa atingir e fazer um movimento que eu acho que é sempre interessante e nem sempre fácil de atingir, que é a influência que o indivíduo pode receber e pode influenciar em todo este movimento que é o indivíduo, a sociedade e a cultura. Partindo desta base filosófica, nós partimos também e fizemos a adaptação ao nosso próprio espaço, onde cada um dos vértices tem uma função, uma parte quase paradoxal, mas que aqui tem resultado, pensou bastante bem. No primeiro vértice tem toda uma componente, há uma preocupação grande no trabalho com a própria comunidade, da comunidade e para a comunidade, que passa inclusivamente por um conjunto de parcerias, a utilização do próprio espaço, programar um conjunto de espetáculos nas várias áreas artísticas para a comunidade. No centro, a comunidade tem de facto um papel muito importante, como exemplo, nos próximos quatro meses nós temos programado, por exemplo, 24 concertos com a Companhia de Música Teatral em que são feitos cá, mas vão inclusivamente ao encontro fora da própria cidade, no núcleo urbano e temos 16 peças mais de cariz infantil também, exatamente com o mesmo objetivo. Portanto, este faz parte, este vértice deste triângulo, gera e é pensado precisamente neste serviço, porque é bom perceber que a própria comunidade e a Casa das Artes, sobretudo o seu orçamento, assenta sobretudo no orçamento da Câmara Municipal e, portanto, tem um aspecto também ali importante, para além de, obviamente, o espaço, este espaço com as condições que têm, deve proporcionar exatamente este aumento e potenciar toda a capacidade crítica da sua própria comunidade, no sentido de ser mais exigente e fazer uma livre escolha, não só do ponto de vista estético, mas de outros, não é? Portanto, é muito importante a pessoa ter a noção de que quando faz uma escolha deve saber porquê e eu penso que este espaço, a cultura em geral faz esse, ou deve ter, tem esse papel, mas os espaços culturais, concretamente os teatros, e o nosso não fica fora, tem que ter este objetivo muito claro e muito presente. No outro, o segundo vértice, se é assim que eu posso dizer, há quase uma relação paradoxal que no domínio da programação entra chamada indústria cultural, que é uma expressão, um termo que, sobretudo para meios demais académicos nem sempre é assim muito bem aceita, mas é um facto que há uma indústria cultural, há quem defenda cultural e criativa, portanto, eu aqui só fico no cultural, nesta relação quase paradoxal entre a indústria cultural e aquilo que é toda a parte experimental e alternativa, e tudo coabita neste mesmo espaço, portanto, nós podemos ter, ainda hoje vamos ter um espetáculo da chamada indústria cultural, os idiotas, por exemplo, mas no próximo, no outro dia qualquer pode ter alguém, como já tivemos, o J.J. Alonso, ou outro, não é? Portanto, não é esse, coabitam bem e nós, de facto, não temos problemas com esse domínio. Depois, um terceiro vértice que é absolutamente fundamental num espaço que é público, como é o nosso, e que deve promover essa linguagem que tem outra profundidade, que é todo o domínio da cultura erudita, portanto, todos os espetáculos, toda a atividade, desde a música, da dança e do teatro, obviamente que tem que ser acarinhada e tem que estar presente também neste espaço. No fundo, este é o nosso posicionamento, até tem esta base filosófica, intencional, naturalmente, mas no fundo é fazer com que todas as propostas de programação e todas as nossas propostas no domínio cultural e artístico, aliás, porque a missão da própria Casa das Artes é criação, friação e apresentação de projetos artísticos e culturais de todos e para todos, portanto, acho que não estou a fugir muito do objetivo e da nossa base filosófica, que tem resultado o que, em termos globais, por exemplo, ainda o ano passado tivemos 67 mil e 300 espectadores com eventos de sessões 633, portanto, é um bocadinho um indicador de que no nosso espaço problemas de falta de pessoas não tem. E em Guimarães, José Bastos, qual é a identidade do Santos Cultural pela Flor? Bom dia a todos. Para falar um pouco da identidade do Centro Cultural Vila-Flor e do posicionamento do Centro Cultural Vila-Flor, temos que recuar alguns anos e temos que voltar, pelo menos, a meados da década de 90, em que todo o processo teve início, ou seja, Guimarães, em meados da década de 90, assumiu que a cultura era um dos vetores estratégicos fundamentais para o desenvolvimento da económica ou social do Conselho de Guimarães. E desde aí começou a fazer um trabalho suportado na programação cultural e, nessa altura, muito na programação cultural, menos na criação cultural, por razões mais ou menos óbvias que têm a ver com as infraestruturas. E esse trabalho foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Foi sendo feito um trabalho sistemático, coerente, evolutivo, gradativo, que permitiu essa afirmação e esse posicionamento de Guimarães como uma cidade de programação cultural, até que há dois momentos na história, pelo menos na minha leitura há dois momentos na história que estão absolutamente determinantes para definir aquilo que Guimarães hoje é em matéria cultural e aquilo que quer ser relativamente ao futuro. Esses dois momentos na história são a abertura do Centro Cultural Vila-Vilaflor, em 2005, que resulta de uma, eu costumo dizer, que resulta de uma inevitabilidade do crescimento de um projeto cultural que estava a ser implementado em Guimarães e que foi, de facto, determinante para que o projeto pudesse crescer, para que pudesse dar resposta a outro tipo de desafios. E desde 2005 o Centro Cultural Vila-Vilaflor se transformou no principal polo aglutinador de programação e já aí também da criação artística. O outro momento determinante é, sem dúvida, a Capital Europeia da Cultura, em 2012, que foi conseguida muito pelo que foi feito antes de 2012. É bom não esquecer que Guimarães é a capital, ou foi Capital Europeia da Cultura, e é, porque continuará a ser para tudo sempre, porque não irá perder essa qualidade, essa jamais perderá, mas Guimarães é a Capital Europeia da Cultura em 2012, pelo trabalho desenvolvido antes de 2012. E a Capital Europeia da Cultura acresce a responsabilidade para aquilo que se pretende para o futuro. E, portanto, estes dois momentos são determinantes. Mas, para ser mais objetivo, relativamente ao posicionamento, qual é o posicionamento de Guimarães. Eu falo propositadamente de Guimarães e não do Centro Cultural Vila-Vilaflor e já explico porquê. O posicionamento é uma aposta continuada, coerente, sistemática, na programação cultural e na criação artística. É uma programação que se pretende regular e que tem sido regular, é uma programação que se pretende eclética e tem sido eclética, é uma programação que se pretende abrangente e diversificada em todas as áreas artísticas, do cinema ao teatro, à música, à dança, e depois dentro de cada uma das áreas artísticas também alguma especificidade. É uma programação que se preocupa com a formação, tem sempre uma preocupação formativa muito grande e formativa também nas suas diversas dimensões, formação de públicos, formação de profissionais, formação de não profissionais, formação de amadores. E, portanto, toda esta panóplia, toda esta paleta de atores no processo cultural nos interessa trabalhar e julgo que o temos conseguido fazer. É também uma programação que cada vez mais aposta na coprodução e na criação e não apenas na programação. E por isso é que eu falo do posicionamento de Guimarães, porque Guimarães hoje é uma realidade distinta daquela que era em meados dos anos 90, quando todo este processo se iniciou, em que não havia nenhum espaço de apresentação e, portanto, durante muitos anos operamos na rua, nas praças, no centro histórico, nas igrejas, no castelo, no Passos Duques, fomos improvisando espaços de apresentação, espaços não formais, mas hoje a realidade é outra. E hoje Guimarães tem o centro cultural Vila Flor, com um grande auditório para 800 lugares, um pequeno auditório para 200, tem a plataforma das artes e da criatividade com uma black box com 200 lugares, com 13 salas de exposição, com espaços para os laboratórios criativos, incubação de ideias de negócio na área criativa, tem a black box da ASA, que é um espaço que replica o grande auditório, essencialmente vocacionado para as residências artísticas, tem mais duas salas de ensaio também na ASA, tem o centro de criação do Candoso, com condições para acolher várias estruturas de criação em simultâneo. Vários palcos em Guimarães que escuram uma rede. No fundo hoje temos uma rede e temos uma infraestrutura que nos permite avançar para um projeto mais ousado em termos de criação artística. E portanto hoje Guimarães aposta na programação, aposta na criação e aposta na sobreposição das várias camadas, que é o trabalho cultural, separando cada uma dessas camadas quando assim se justifica, que é o trabalho com o local, mas não misturando com outros, é o trabalho regional, nacional e internacional. Guimarães está hoje posicionado em várias redes internacionais, porque nos parece fundamental nos dois sentidos, quer para ir buscar contributos, quer para conseguir dar um contributo também naquilo que é a maior fragilidade da cultura portuguesa ou da criação artística portuguesa, que é a sua incapacidade de se internacionalizar. Eu digo a sua incapacidade falando de forma genérica, porque felizmente há muitos bons exemplos de artistas que conseguem essa internacionalização, mas de facto penso que este é o posicionamento, é Guimarães procura fazer a sua afirmação pela cultura, pelo conhecimento, naquilo que é o panorama atual e procura fazer isso de forma articulada, mas de uma forma muito coerente e muito estratégica. Ainda assim dá para perceber que o posicionamento destes quatro palcos principais das cidades que compõem o quadrilátero cultural cruzam-se em muitos pontos, programação regular, eclética, criação artística. É possível uma programação em rede a esta escala, Paulo Brandão? Julgo que sim e até é muito pertinente. Mas gostaria de recordar o seguinte, ela, pelo menos eu programo desde 2001 e comecei precisamente aqui neste espaço na Casa das Artes Famalicão. Tive a sorte também de colaborar diversas vezes com o Centro Cultural Vila Flor, não tanto com o Barcelos, mas isto permite-me ter, digamos assim, uma visão de que informalmente sempre aconteceu, aliás eu sempre trabalhei em conjunto com o José Bastos, sempre trabalhei com o Alvaro Santos, não tanto com o Barcelos, talvez pelas suas características. Acho que vamos começar, com todo o gosto, e parece-me que aquilo que pode ser visto, digamos assim, como uma dificuldade, não é. Isto falando assim muito de forma simples, digamos que os públicos, como o Alvaro falou, os públicos não se confundem muito, embora em termos geográficos nós estejamos muito próximos, acho que as estruturas vão criando o seu próprio público e, portanto, podem ter até uma programação que na sua, digamos assim, nos seus traços gerais coincide, como disse há pouco, mas pode ter mesmo uma programação que na prática traz espetáculos com o mesmo título e com os mesmos criadores. E há muitos exemplos disso, há espetáculos que já passaram em datas quase seguidas em Famalicão, em Guimarães e em Braga e nos três espaços houve muito público e houve público, portanto, não há. Porquê? Porque estas cidades têm a capacidade, digamos, de atrair públicos do Porto, públicos de outras cidades vizinhas, portanto, temos aqui uma proximidade física, geográfica, mas também temos uma proximidade a nível, digamos, social, no sentido da prática cultural e de assistir aos espetáculos. E como eu estava a dizer, nós sempre trabalhámos informalmente, nós sempre conversámos muito, sempre, aliás, tão informalmente que a primeira pergunta que o Zé Vargas me fez lá fora é se eu ia trazer um nome ligado ao fado, que era para perceber se podia... Os timings. Exatamente. Quais eram os timings. Quais eram os timings. Portanto, nós sempre trabalhámos... Temos que olhar todos uns para os outros, não é? Para não... Exatamente. Para não ouvir. Para não ouvir. Para não ouvir, exatamente. Claro que, formalmente, acho que o quadrilato urbano tem todas as potencialidades, embora eu, se me permitem, neste caso um pouco mais como observador, uma vez que, como eu disse há pouco, comecei apenas em dezembro deste ano passado, mas acho que o quadrilato cultural pode ter aqui um papel muito importante e ainda mais catalisador, no sentido não só da apresentação dos espetáculos, mas, sobretudo, nessa base que o Zé Vargas falou de criação. Acho que realmente há um déficit muito grande. Eu pensava que quando o Zé estava a falar, se me permitem expressar-me assim, estava a falar na questão dos criadores, eu acho que também há um outro problema, que é nós conseguirmos que os criadores tenham um trabalho continuado, tenham... Por isso é que, muitas vezes, quando somos observadores, nós apostamos em alguns nomes. Eu vou levar, ainda este ano, no Dia Mundial da Dança, ou Dia Mundial da Dança, já não sei muito bem qual é o nome, dia 29 de Abril, vou levar a Tânia Carvalho, que foi com um espetáculo que eu vi, precisamente, no Centro Cultural de Vila Flor e, digamos, repogramei. E eu acho que isso é mesmo muito importante, nós conseguirmos criar alguma solidez, digamos, aos criadores, no sentido de eles terem um trabalho continuado. E por isso é que, não só apostar nos mais experientes, mas também apostar muito nas novas gerações. E eu julgo que aqui o quadrato cultural poderá ter um papel muito importante. A mesma questão, Elisa Braga. É possível uma programação a esta escala? É possível e tem de ser mesmo conseguida. Aliás, eu estava, quando o José Bastos estava a falar, eu estava-me a lembrar que nós vamos ter, a nível do quadrilátero, portanto, este evento que vai ser o networking, isto tendo em vista a internacionalização... Do qual falaremos mais à frente. Mais à frente, mas lembrei-me automaticamente porque, realmente, estes são os espaços e é desta forma, com esta estrutura, que nós vamos conseguir ajudar os nossos talentos, os nossos grupos, os nossos artistas. Só assim, nós somos pequeninos, é um país pequenino, no entanto, temos um potencial enorme e nós somos reconhecidos em todas as artes, em várias, variadíssimas expressões lá fora. Nós somos poucos, mas somos muitíssimo bons a todos os níveis. Portanto, se nós conseguirmos, com esta plataforma que temos neste momento, com o quadrilátero, conseguirmos pegar nos nossos artistas e conseguir colocá-los lá fora, eu penso que aí está dado um passo fundamental para a nossa identidade cultural, porque é isto que falta muitas vezes o que é visto no estrangeiro, em termos de Portugal. Eu penso, e eu acho que ainda continuam a olhar um bocadinho para nós, como aquele país pequenino, às vezes que poderá não ter grande qualidade nos projetos que apresenta, mas nós temos definitivamente talentos fabulosos. E outra coisa que eu estou a olhar para aqui, para as paredes, nós podemos também fazer destas casas de espetáculo galerias de arte, podemos fazer mostras de arte, podemos fazer tudo mais, e com esta plataforma que se está agora a criar entre estes quatro municípios, nós conseguimos em conjunto, se calhar, levar para fora a arte portuguesa, a arte portuguesa no seu conjunto. E eu penso que isso é fundamental. Uma coisa importantíssima em relação a Barcelos é a música. Nós temos também quase que um berço mesmo de nascimento, um local de nascimento de bandas de música, que talvez tenha tido maior visibilidade através, depois da realização do Milhões de Festa que nós temos, que é reconhecido internacionalmente. Nós temos bandas de todos os cantos do mundo, neste momento, vemos-nos um bocadinho constrangidos quando temos uma oferta tão grande, mas o que é certo é que essas bandas, temos cerca de cento bandas que vêm a Barcelos naqueles três dias, e sentimos-nos constrangidos porque não conseguimos colocar todas. Portanto, eu acho que este movimento de música, a nível dos grupos de música rock, de música alternativa, que nasceu em Barcelos, pode vir também a ajudar a toda esta internacionalização, porque vêm agentes externos ver milhões de festa e levam bandas portuguesas, e é este movimento todo que eu penso que o Quadrilátero e esta plataforma nos pode também ajudar imenso. Portanto, temos que olhar para esta plataforma de uma forma muito séria, e eu acho que poderá, a internacionalização que o Zé Bastos falou, eu penso que poderá estar aí mesmo para acontecer, porque até agora o que acontecia lá fora era o fado, definitivamente, e eu tendo estado pouco mais, eu tive imensos anos ligados a uma editora e era sempre a batalha, porquê é que isto é tão bom aqui, se fosse cantado em inglês, se calhar tinha sucesso lá fora, e nós temos coisas fabulosas, a todos os níveis nos nossos registros, então, em termos musicais, em termos de artes performativas, somos muito bons. Zé Bastos, é possível a programação em rede? Eu confesso que tenho uma opinião um bocadinho divergente nesta questão particular, divergente na abordagem, provavelmente naquilo que são os objetivos, é coincidente. Eu acho que as quatro cidades que integram o quadrilátero não devem ter uma programação mimética, que não se deve repetir, fazer em Guimarães, em Braga, em Famalicão, em Barcelos, acho que se acrescenta pouco àquilo que é a necessidade de escala que hoje em dia é necessária para qualquer afirmação. Eu acho que mais importante do que essa programação mimética, o que não quer dizer que não possa haver programação que se faz em mais do que uma cidade, não tem nenhum problema nisso, mais importante que isso é nós termos a capacidade de que cada um com a sua identidade, cada um com o seu espaço de apresentação e com o seu perfil de programação, porque apesar de podermos, pelas apresentações que foram feitas, dizer que todas as quatro cidades têm uma programação eclética, diversificada, sim em termos genéricos, mas do meu ponto de vista as identidades estão muito marcadas e sem fazer qualquer juízo de valor. São opções, são as melhores opções que cada um fez, a opção que Guimarães fez, eu acho que é a melhor, como naturalmente Barcelos acha que é melhor e tem razão, Famalicão acha que é melhor e tem razão, e Braga acha que é melhor e tem razão, porque é a sua, foi aquela que foi a sua opção. Aquilo que eu acho que nós temos de ter a capacidade é de encontrar metodologias metodologias que nos permita que a sobreposição destas várias identidades, estas várias camadas, nos permitam a afirmação do território em termos nacionais. Porque, de facto, se nós já temos esta dificuldade de afirmação de Portugal por ser pequenino, porque, de facto, é, imaginemos o que é a afirmação do quadrilátero Guimarães, Braga, Barcelos e Famalicão. Não acontece. Guimarães e cada uma destas cidades já têm hoje uma dificuldade de afirmação perante aquilo que é a afirmação natural do Porto. Se declinarmos um bocadinho para o turismo, nós temos a entidade regional que se chama Turismo Porto e Norte de Portugal. E, portanto, isto é como é, é assim, não vale a pena lamentarmos, vale a pena encontrarmos ferramentas e metodologias para que consigamos, com a sobreposição do nosso trabalho, afirmar um território por uma prática, por um discurso, por uma narrativa que tem essa capacidade de se afirmar. E, portanto, eu acho que muito mais importante do que articularmos a programação em rede é termos a capacidade de nos entendermos muito bem uns aos outros relativamente àquela que é a aposta estratégica de cada um dos conselhos e, a partir daí, encontrar algo que possa unir estas várias estratégias e encontrar o que do comum possa haver nestas quatro para aparecer como uma estratégia comum. Isso, sim, parece-me estratégico, parece-me fundamental, muito mais do que esta programação repetida nos vários espaços. Concorda, Álvaro Santos, diretor da Casa das Artes? Não concordo. Não concordo, e é paradoxal, já um bocadinho, quando estava a falar do nosso posicionamento, a nossa estratégia, as nossas linhas programáticas, também falei de uma relação quase paradoxal. Ela, eu concordo, e digo que pode ser paradoxal, porque eu continuo a achar que a afirmação do território é, de facto, e concordo com aquilo que estávamos a falar, que pode ser, pode-se afirmar no território pela sua diversidade, inclusivamente assumindo que cada um dos espaços, ou naquele território existe um conjunto de opções, que é legítimo, com certeza. Eu não creio de ser polémico, mas correndo esse risco, nós, o território do quadrilátero, com estas estruturas que temos cá, que estamos a falar de, entre as várias cidades, de 20 quilómetros no máximo, e que do Porto, estamos a falar também de 20 quilómetros, ainda há pouco tempo tive que fazer, por razões de distância, calcular a distância, daqui ao Teatro de São João e Iribi são 38 quilómetros, não são 80, como às vezes as pessoas no Porto, às vezes se possam, eventualmente, pensar. Estamos a falar de coisas muito perto, com, ainda por cima, do ponto de vista das acessibilidades, temos a A7 e a A3, o que, no caso de Familiacão, está precisamente no meio, o que... Mas, ou seja, as acessibilidades são fantásticas, verdadeiramente fantásticas. Temos um aeroporto pretíssimo, e que, no nosso caso, e penso que nas outras estruturas, acontece a mesma coisa, o low cost, de facto, foi muito bom para o Porto, mas também foi muito bom para nós. Há pessoas que, e já aconteceu connosco várias vezes, que vêm cá, vêm ao Porto, mas depois, por um conjunto de situações que tomam conhecimento, também vêm cá, por exemplo, pelo programa, vêm cá ver o seu próprio espetáculo, mas é bom que nós não se esqueçamos, ou seja, não querendo fugir em demasio, a polémia que reside neste facto. Nós temos estas condições, que, eventualmente, são as melhores condições do país, não é? São três estruturas, mais barcelos, que agora é recente, portanto, são quatro estruturas, mas que, se nós olharmos para... Nós, mais ou menos, conhecemos os teatros em Portugal, que têm um problema enorme de não terem a programação regular, como, felizmente, nós temos, e que isto é quase um caso único, infelizmente, mas é um facto. E, para além disso, tem todas as condições técnicas, porque, para realizar espetáculos, para fazer criação, é preciso ter condições, passos e, depois, todas as condições técnicas. Por exemplo, nós, para a ópera, todas as nossas estruturas têm fosso, que é uma daqueles elementos que, se não tiver fosso, não quer dizer que não se possa fazer uma ópera, mas, obviamente, que as óperas, que até as pessoas, muitas, conhecem, têm que ter essas condições, porque são, têm os elencos bastante grandes. Ou seja, a minha, partindo do mesmo pressuposto, que é a valorização do território e da sua diversidade, eu parti ao contrário, que é precisamente por isso, é que nós temos uma capacidade que os outros não têm, portanto, os outros territórios não têm, e, mais, nós já tivemos esta experiência de programação em rede, não vai há muito tempo, e, precisamente, pela ópera, e penso que posso dar este exemplo como um bom exemplo, o Dom Giovanni, para além de, foi uma co-produção a três, no caso, na altura, com um elenco fantástico, e que nós acabamos, a última apresentação, por exemplo, da ópera do Dom Giovanni, foi feita no Coliseu do Porto, com 1.500 pessoas. Portanto, ou seja, é possível, efetivamente, tendo cuidado com a sobreposição de programação, quer dizer, nós não vamos andar sistematicamente a fazer tudo, senão combinamos, ora bem, vai lá a 5, o outro vai a 10, o outro vai a 20, não é exatamente assim, mas, precisamente, pela dificuldade que existe, de massa crítica, de condições, e até de orçamentos, há um conjunto, para alavancar todas as, sobretudo, a parte da criação, de facto, eu penso que é possível, nós, criarmos dimensão com esta junção, e daí, a possibilidade que eu acho, que é possível fazer esta programação em rede, não nos moldes, eventualmente, como as pessoas possam pensar, lá está, há um projeto, e todo, tem que ir a todo lado, não é isso, mas, sobretudo, no domínio da programação, penso que sim, da criação, penso que sim, porque nós já tivemos essa experiência, e a experiência, do meu ponto de vista, não foi nada má. Antes de terminarmos esta primeira parte, e porque Elisa Braga, a diretora do Cine Teatro Gil Vicente, vai ter que deixar o programa, queria perguntar-lhe, sobre as questões de financiamento, supondo que o Cine Teatro Gil Vicente, sobrevive-se, sobretudo, à custa das transferências do município. E também a articulação com as outras entidades, neste caso, temos, por exemplo, uma articulação feita com a Companhia Teatro de Braga, com o Rui Madeira, que ele próprio, estando numa rede, portanto, vai-nos permitir trazer espetáculos, espetáculos a Barcelos, de grande qualidade. Nós vamos ter Teatro Galego, e isso era outra, outra tónica que eu queria deixar aqui. Eu penso que nós temos Minho Galiza, que é um potencial enorme, e nós temos já público da Galiza, no Teatro Gil Vicente, nós notamos que os galegos vêm cá, vêm cá assistir aos espetáculos, vêm cá assistir a concertos. Agora, vamos ter a Companhia de Teatro Galega, vamos ter uma Companhia de Teatro Italiana, já para a semana, o Digital Inferno, da Sardanha. Portanto, nós conseguimos, através da articulação com estas entidades, fazer face, portanto, a toda, a toda uma necessidade enorme que há, neste momento também, engenhar, para encontrar formas de conseguirmos trabalhar com pouquíssimas verbas, muitas vezes, com um orçamento absolutamente muito diminuto mesmo. Eu penso, este problema nós temos, eu penso que é transversal a todos nós, portanto, temos que ser muitíssimo criativos, para conseguirmos assegurar uma programação sistemática e de qualidade. Portanto, temos o cinema, o recurso é fundamental, temos o cinema, sim, 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 o que já se referiu com a Companhia de Teatro Galega, é uma das opções, é uma das opções, sim. E parceiros privados? Parceiros privados, eu penso que todos nós andamos sistematicamente ao encontro ou à busca, em busca de parceiros privados. há imensas solicitações, como sabemos, as empresas também têm as suas opções e também, consoante a dimensão dos espaços a que estamos a referir, poderão investir mais ou menos, mas também por aí poderemos ir de alguma forma, mas é muito fazer as redes e oferecer a bilheteira, por exemplo, aos grupos que vêm para fazer face às despesas que têm de transportes, de próprio pagamento, porque os artistas têm de ser pagos, a arte tem de ser paga e tem de ser dignificada e temos que reconhecer isso. Nós, sem os artistas, não somos absolutamente nada, eles é que andam sempre à nossa frente a inspirar-nos. Portanto, tudo aquilo que estamos a fazer aqui hoje é com eles que temos que fazer e são eles que nos movem. Portanto, nós temos que ter um respeito enorme, muito bem que o teatro tem que se abrir à sociedade e porque tem que se criar os públicos, mas é necessário sempre, é inevitável o pagamento, portanto, temos que nos socorrer de outras entidades, efetivamente. O tema do financiamento será certamente um tema que recuperaremos na segunda parte do Terra à Terra de hoje, a partir da Casa das Artes em Vila Nova de Famalicão. Já voltamos para a segunda parte do Terra à Terra depois da edição das 10. Para já fica uma nota do trânsito a acidente no IC19 sentido Lisboa-Sintra junto à saída para a Richoa-Rio de Moro. Nesta altura ainda não está totalmente resolvido o acidente que ocorreu no Eixo Norte-Sul sentido Sul-Norte junto à saída para a 5. O trânsito está a ser desviado precisamente na saída para a 5 no sentido Ponte 25 de Abril de Lheiras. O trânsito está lento desde a zona de Alcântara até à ligação para a Samoreiras. TSF 10 horas 13 minutos estamos de volta à Vila Nova de Famalicão a segunda parte do Terra à Terra à equipa TSF Joaquim Pedro e Liliana Costa mais uma vez bom dia. mais uma vez bom dia a partir da Casa das Artes em Famalicão com os diretores dos equipamentos culturais dos principais equipamentos do quadrilátero cultural terminamos a primeira parte a falar de financiamento retomamos esse tema José Bastos como é que se lida com todas estas dificuldades que temos vindo a assistir? Lida-se com muita dificuldade De facto a questão do financiamento é uma questão central porque tudo aquilo que é uma estratégia quando se fala em matéria cultural aliás como se pode quando se fala em matéria de educação quando se fala em matéria de saúde fala-se de uma questão muito sensível porque sem financiamento não é possível implementar nenhuma estratégia cultural por natureza a cultura não tem regra geral capacidade para se autofinanciar e isso obriga a que haja intervenção do Estado na garantia daquilo que é um bem essencial e eu entendo a cultura como um bem essencial para o homem e portanto o financiamento é uma questão central que infelizmente nos tem dado muitas dores de cabeça nos últimos tempos face à sua crescente dificuldade em garantir esse mesmo financiamento no caso do que acontece em Guimarães felizmente a Câmara de Guimarães tem feito uma aposta estratégica e ao assumir a cultura como estratégia tem também acompanhado o esforço financeiro para que a estratégia possa ser implementada e portanto apesar das dificuldades que sempre encontramos porque também pela própria natureza de cada um de nós os recursos nunca são os ideais mas atendendo à escala atendendo à circunstância atendendo à conjuntura penso que Guimarães tem feito um esforço muito grande em termos de investimento na cultura pena é que este esforço não seja acompanhado por quem tem a obrigação de acompanhar que é o Estado Central e desse ponto de vista temos sérias razões de queixa relativamente àquilo que são as apostas na cultura e aquilo que são as apostas fora das grandes cidades Guimarães e falo particularmente de Guimarães mas penso que posso falar também das outras cidades não tem um tratamento de equidade relativamente àquilo que acontece em Lisboa no Porto e não tendo receio de falar em alguns exemplos a dimensão do projeto cultural Guimarães justificava um outro olhar um olhar mais atento do Estado por exemplo com aquilo que se passa no Porto com o financiamento à Casa Música eu acho bem que ele aconteça com o financiamento à Fundação de Serralbes eu acho bem que ele aconteça com o financiamento ao Centro Cultural de Belém eu acho bem que ele aconteça mas a proporção é desmesurada se falarmos no investimento direto do Estado na Casa Música que deve andar nesta altura nos 7 milhões de euros de ano Guimarães tem em 2014 um financiamento de 100 mil euros do Estado via candidatura que foi feita No Teatro Circo Paulo Brandão qual é o peso da participação do Ministério da Cultura não tem peso eu acho que nem nem balança há bom é uma questão eu diria quase ancestral ancestral esta questão da cultura e a questão dos dinheiros só a título de exemplo e para nós pensarmos noutras realidades por exemplo Espanha que é um país que também está com uma taxa de desemprego altíssima salvo erro até superior a 25% muito mais que Portugal o Teatro Liceu de Barcelona tem salvo erro para programação e atividades etc 300 milhões de euros portanto isto demonstra são 300 milhões portanto isto demonstra que sobretudo fazem produção de ópera e têm realmente os nomes mais importantes da ópera a nível mundial claro que nós não temos pretensões a esse nível mas de qualquer maneira isso demonstra que realmente há uma dificuldade muito grande em entender de como a cultura pode ser realmente um motor de desenvolvimento é um chavão mas realmente acho que pode ser muito importante para o comércio local pode ser muito regional e também até digamos assim de forma indiferenciada permitir que algumas cidades e países se desenvolvam mas isto é preciso políticas transversais e só para dar um exemplo que eu acho que é preciso dar exemplos nós temos a Bélgica por exemplo que na área da música tem conseguido colocar cá fora alguns nomes a Austrália também agora neste momento tem uma política muito interessante que tem a ver com o financiamento por exemplo dos artistas em relação às viagens isto é se nós comprarmos um espetáculo ou um artista belga nós temos as viagens gratuitas até Portugal portanto isso vai facilitar Portugal ou outro país isso vai facilitar imenso cá em Portugal não existe nada do género em que seja feito de uma forma simples e depois os processos se me permitem eu não estou a localizar nada são todos muito burocratizados eu não entendo por exemplo porque que não há um financiamento direto a estruturas como o Teatro Circo de Braga o Centro Cultural Vila Flor a Casa da Archa Amalicão que já deram provas ao longo destes anos de que realmente sabem fazer e têm uma programação atenta e estão atentos às realidades aos criadores etc etc portanto havia de existir um financiamento direto sem ser necessário uma candidatura e eu acho que esta opinião é muito idêntica a José Bastos nesta matéria com o Álvaro não vai discordar certamente de mim mas porquê? porque é preciso fazer uma candidatura é preciso mostrar números é preciso quer dizer eu acho que é demasiado evidente de que o facto de haver uma estrutura física e humana é suficiente para nós conseguirmos desenvolver a falta realmente de financiamento o Teatro Circo tem neste com a entrada deste novo presidente com o Ricardo Rio nós conseguimos digamos assim perceber que há uma mudança radical na postura em relação à cultura na cidade e eu digo à cultura na cidade porque acho que neste momento se está a ser muito realista em relação ao passado porque há realmente e é público há muitas dívidas em relação a coisas que se fizeram anteriormente estou a lembrar por exemplo a Fundação Brácara Augusta que realizou alguns eventos e neste momento tem algumas dificuldades e que está digamos com o Generation e que é preciso digamos ganhar tempo para podermos ter dinheiro e ganhar dinheiro e conseguir financiamento o Teatro Circo já agora a proveito está digamos assim aberto ao Mecenato precisa de patrocinadores não vou não é para o 25 de Abril não é para o 25 de Abril mas como sempre existiu também de uma forma social sempre existiu essa ideia de mecenas de mecenatos existe desde a monarquia os artistas sempre foram financiados o Estado sempre esteve junto dos artistas mas é preciso que esteja efetivamente não só para a propaganda digamos mas também para que as coisas realmente aconteçam e haja e haja um crescimento digamos a população em termos de maturação cultural que eu acho que é fundamental Perante estas dificuldades Álvaro Santos como é que se as contornam o Mecenato como é que tem funcionado Sim a Casa das Artes tem exclusivamente o seu orçamento é pelo orçamento geral da Câmara Municipal aqui do Famolicão já há muitos anos a Casa das Artes vai fazer neste ano no dia 1 de junho 13 anos e houve já desta altura aposta e precisamente para financiar o espaço relativamente ao Mecenato nós temos algum Mecenato também estamos abertos mais Mecenato mas o problema obviamente nestas estruturas que estão aqui representadas e que fazem parte deste quadrilátero há aqui questões que deveriam ser discutidas realmente de uma forma diferenciadora mais uma vez que é elas ao longo dos anos já aprovaram que têm uma programação regular existe um movimento eu diria colossal de pessoas que no nosso caso eu também sei que acontece tanto em Braga como em Guimarães que corre praticamente toda a linha do litoral e naturalmente de Espanha e em algumas situações até de outros países acho que relativamente àquilo que acontece no espaço não há assim grandes dúvidas nós em Portugal nunca tivemos efetivamente uma política cultural tirando um caso praticamente quase um oásis foi o POCO Plano Operacional da Cultura e que resultou nas estruturas novas que existem hoje e na recuperação de outras que ainda assim foram um passo importante na consolidação dessa em termos de infraestrutura foi bom depois ficou ficou a meio porque a formação dos próprios recursos nestas áreas também depois não se concretizou ficou a meio mas efetivamente há que dizer que entre 2000 e 2006 talvez um bocadinho antes e um bocadinho depois houve alguma intenção relativamente à programação e do ponto de vista estratégico houve algum pensamento no passado relativamente recente recordo-me concretamente da ministra Isabel Pires de Lima houve até nós tivemos os que estão aqui tivemos alguns encontros com o ministro na altura e a sociedade foi promovida uma outra reunião relativamente ao financiamento das próprias estruturas avançou-se na altura com 1 milhão e 500 mil euros em que o Ministério das Finanças chumbou logo e portanto acabou por não darem nada agora nós cá temos e uma vez que já foi falado em alguns exemplos numeramente das estruturas nacionais por exemplo a Casa das Artes de Famalicão tem um orçamento inferior essencialmente 15 vezes menos do que tem a Casa da Música e nós temos na minha primeira intervenção falei-se sobretudo da quantidade de atividades e eventos em termos gerais que acontecem aqui e penso que será preciso realmente alguma atenção o que acontece hoje em dia para além da contingência de estarmos a ser resgatados que espero que acabe entretanto é preciso pensar sobretudo em reformar nomeadamente toda a pertinência de existência do que é a Direção Geral das Artes porque essa estrutura hoje mesmo nos financiamentos do próprio Estado há uma lógica de Estado entidades de artistas de companhias e verdadeiramente entidades de criação e os espaços nunca ficam não entram nesse que é aquilo que eu gosto sempre que era o triângulo não era uma linha que unam dois pontos mas seria um triângulo porque efetivamente pode ser financiado todos os projetos mas se não existirem um espaço que os possam colher e aquilo se concretize eles acabam por existir ou se não estreiam e nunca mais acontece mais nada há aqui penso que do ponto de vista estratégico que não existe do meu ponto de vista nenhuma estratégica nesta área do financiamento da mobilidade do enquadramento jurídico relativamente aos trabalhadores desta área que é um assunto que eu não sei se as pessoas os nossos ouvintes têm a noção mas eu não devo estar a mentir muito se é que mais de 90% das pessoas que trabalham nesta área trabalham a recivos verdes ou muito próximo com condições precárias e como dizia o António Capello ainda recentemente no Porto Centivo num programa de televisão estas atividades geram bastante emprego porque quando acontece qualquer espetáculo ou alguma atividade no mundo cultural e artístico há toda uma panóplia de recursos técnicos costureiros carpintos não é? portanto a economia que é preciso correr e claro gera atividade económica e por isso é muito importante não olhar sempre para a cultura para além de todas as questões que têm a ver com o domínio crítico e toda questões identitárias normalmente ao falar de cultura gosto muito de falar sobre as duas componentes antropológicas e sociológicas da cultura mas depois também há toda uma outra componente ou seja de identidade todo fenómeno que faz com que as pessoas saiam tenham os hábitos de lazer das práticas culturais das práticas artísticas mas depois também gera outra atividade económica concretamente dá trabalho a muita gente que não está no cerne sobretudo daquilo que as pessoas conhecem em palco e aquilo que as pessoas veem E apesar de todas essas dificuldades estas quatro salas de espetáculo têm conseguido manter uma programação regular com várias propostas propostas que a partir de hoje fazem parte do portal cultural que está finalmente disponível em www.quadrilatero.eu pedimos a Nuno Calado que nos apresentasse este novo portal desde a imagem às funcionalidades daquele sítio Aquilo que nós fizemos foi desenvolver um portal bastante intuitivo que tem uma identidade portanto cada uma destas cidades está identificada por uma cor cada uma delas tem a sua cor azul, cinzeno, vermelho e amarelo é muito fácil quem visitar este portal poder identificar esta nomenclatura e aquilo que procurámos construir foi um back office ou chamado um gestor de conteúdos fácil e intuitivo destas cidades e das suas equipes poderem colocar todas as suas iniciativas e assim desta forma cada uma delas tem o seu espaço uniforme de procura mas respeitando a identidade própria a forma de comunicar de um evento sabemos é com muita facilidade que qualquer pessoa pode consultar este portal e saber quais são os eventos que estão em Braga Guimarães Barcelos ou Famalicão mas depois dentro de cada evento de cada cidade foi dada autonomia e portanto também confidencialidade assim dito para que as pessoas possam transmitir e dar o seu cunho pessoal dentro de cada uma destas iniciativas O que salta à vista é sobretudo um cartaz cultural que é sugerido por cada um dos municípios mas há também outros aspectos que estão previstos neste portal nomeadamente alguns monumentos pontos de interesse turístico que os utilizadores poderão aproveitar para fazer um roteiro Certo o portal não fica só limitado às agendas culturais tem também obviamente uma área de serviços serviços esses que vão desde os espaços infantis espaços educativos tem também um aspecto importante que é a mobilidade urbana de identificar onde é que as pessoas podem deslocar que meios é que têm dentro de cada uma destas cidades para se poderem deslocar e obviamente depois tem um aspecto importante que é o aspecto cultural que eu sou top de iniciativas culturais que em cada semana vão dinamizando e tanto de uma forma muito dinâmica obviamente que tem as agendas culturais e também tem estes aspectos que são do ponto de vista de notícias e também de identificar um conjunto de edifícios com aspecto interessante desde castelos desde museus estes edifícios estão georreferenciados e o que é que isto significa? Significa que o cidadão através desta georreferenciação permite-lhe se tiver um dispositivo seja ele móvel um telefone ou um tablet ou mesmo imprimir em casa definir roteiros onde pode definir uma rota de visita selecionando esses respectivos edifícios portanto pode de uma forma muito em casa preparar a sua visita a uma destas cidades selecionar quais são os locais que quer visitar e ao chegar ou pelos meios urbanos ou a pé pode fazer essa deslocação porque estão perfeitamente integrados com a georreferenciação e portanto é uma facilidade bastante grande tentando perceber um bocadinho melhor como é que funciona no próprio portal o utilizador identifica os pontos que gostaria de visitar em Guimarães Braga Barcelos ou Famalicão e o próprio sistema descarrega uma proposta de percurso para o dispositivo móvel onde estiver a usar Exatamente com um aspecto bastante interessante que é além deste roteiro permite em cada um destes locais ter uma descrição do local portanto uma descrição que nós chamamos interativa que é através de um avatar de um boneco que descreve a importância e os aspectos relevantes de cada um destes locais sem necessitar das pessoas estarem a ler e de uma forma portanto mais fácil e intuitiva Em que línguas? Neste momento o portal vai ser disponibilizado já em português obviamente não podia deixar ser em inglês neste momento tem possibilidade de evoluir para outras línguas naturalmente se calhar o espanhol será a próxima fase deste projeto mas neste momento vai ser lançada em português e inglês Municípios podem também contribuir com notícias com aquilo que se vai destacando em cada um dos municípios mas sempre na área cultural? Não só porque possibilita quem visita este portal este portal fazer um registro e este registro permite que todas as pessoas que façam este registro recebam uma newsletter e essa newsletter recebe a informação atualizada nos seus e-mails sobre todos os aspectos que dizem respeito ao município portanto aí há uma liberdade do município poder comunicar com quem o visita e que se registre neste portal e portanto desta forma há uma liberdade do ponto de vista daquilo que querem comunicar Em relação ao cartão que está disponível para quem quiser beneficiar de descontos nos diferentes equipamentos também pode ser requerido através deste portal? Certo portanto o que nós procuramos fazer é que o portal seja uma forma de comunicar e de entrada de qualquer cidadão junto destas autarquias e obviamente não só o cartão de descontos como algumas interações que vão ser disponibilizadas por cada um destes municípios serão disponíveis às pessoas para poderem requisitar cartões bilhetes inclusivamente vai haver uma possibilidade de ter disponível aqui um ticket eletrónico para a aquisição de bilhetes para alguns espetáculos Há também uma secção designada multimédia onde os utilizadores do portal e visitantes destas quatro cidades que compõem o quadrilátero podem avançar com contributos para a divulgação turística da região disponibilizando por exemplo fotografias que possam tirar no Bom Jesus ou no Centro Histórico de Guimarães ou noutros espaços emblemáticos destas cidades Portanto o que aqui se procurou é que este portal tenha também uma participação ativa de todos aqueles que visitam estas cidades e portanto tem um espaço aberto aqueles que entendem e tiram fotografias que neste momento existem muitos meios de poder publicitar o portal também deixa este espaço em aberto para que as pessoas possam publicitar ou publicar mais que publicitar publicar as suas fotos que acharam importantes do ponto de vista na visita ou que acharam que foram diferenciadoras nas visitas que fizeram a estes locais nós muitos hoje vamos visitar uma determinada cidade estamos muito preocupados com as imagens dos hotéis o que é que podemos visitar à volta e as fotografias se calhar valorizamos muito mais aquilo que os visitantes publicam do que propriamente essas entidades os hotéis ou as próprias agências de viagem ou mesmo as câmaras publicitam portanto acho que valoriza muito mais aquilo que são as imagens e o contributo que cada um de nós dá quando vai visitar uma cidade tem muito mais valor e muito mais impacto do que as próprias cidades portanto este portal também tem aqui um espaço que permite poder publicitar e dinamizar através de fotografias e não só até de artigos podem ser publicitados e também através de contributos que possam pois ser publicados nas newsletters que cada uma das entidades faz Nuno Calado aqui a explicar em detalhe este novo portal cultural disponível em quadrilatero.eu um novo portal que está disponível a partir de hoje e que inclui também uma aplicação para Android e iOS e que está pronto para ser explorado de acordo com estatísticas da cultura 2012 em 2012 exatamente as empresas do setor cultural e criativo registraram um volume de negócios de 5,1 mil milhões de euros ainda assim uma queda de 8,4% face ao ano anterior como é que se mede o impacto deste setor na economia regional José Bastos em termos exatos julgo que é muito difícil conseguirmos medir o verdadeiro impacto agora aquilo que me parece indiscutível do meu ponto de vista é que este setor é muito importante na economia e é muito importante mais do que nunca hoje face àquilo que tem sido ou que têm sido as dificuldades que a economia tem demonstrado o setor criativo o setor cultural tem de facto uma grande preponderância e aquilo que hoje se está a fazer e aquilo que hoje parece inequívoco é que a criatividade acrescenta valor àquilo que é a capacidade de produzir e portanto esta ligação da criatividade à indústria e à economia é muito importante é também uma matéria que não é pacífica há grande discussão à volta desta questão das indústrias criativas das indústrias culturais julgo que por duas razões essenciais que importa clarificar por um lado julgo que é importante assumir que quando se fala de indústrias criativas isto não significa que estas indústrias criativas substituem a criação artística são duas realidades distintas a criação artística é fundamental e continua a existir as indústrias criativas é uma outra intervenção uma outra área por outro lado também os mais críticos relativamente às indústrias criativas do meu ponto de vista cometem um erro de análise naquilo que é a criatividade quando se fala de indústrias criativas do meu ponto de vista fala-se da criatividade enquanto conteúdo e não da criatividade enquanto ferramenta porque aquilo que é dito é que qualquer indústria é criativa por natureza porque senão não era indústria mas aí temos a criatividade enquanto ferramenta ao serviço da indústria outra coisa distinta e importante é a criatividade enquanto conteúdo enquanto forma de acrescentar valor valor simbólico valor histórico valor emocional o que quer que seja a um determinado produto e aqui a criatividade tem uma enorme importância e pode ser de facto uma das vias não a única obviamente para que a economia possa inverter o ciclo menos bom que tem tido nos últimos tempos Espreitando exatamente novas oportunidades o quadrilátero encomendou um estudo sobre as indústrias criativas existentes em cada um dos conselhos que compõem a associação Guimarães Braga Famalicão e Parcelos antecipadamente conversamos com Carlos Martins o autor deste estudo para saber que caminhos são apontados em que áreas são mais fortes cada um dos conselhos e qual é afinal o potencial económico do setor criativo e cultural antes de mais o estudo tinha um objetivo muito concreto que era identificar os recursos que estão neste momento disponíveis no território porque muitas vezes falamos do setor criativo na sua dimensão de relação entre cultura e economia mas não temos presente quais são as instituições os serviços as associações mas também as empresas que trabalham já neste setor e as entidades públicas como não tem uma relação tão direta diária com essas instituições nem sempre as reconhecem portanto o primeiro trabalho a fazer foi o mapeamento destas entidades mapeamento esse que foi feito por setor por município e que está hoje devidamente catalogado e portanto é também uma fonte de um recurso para a política pública mas também como ferramenta de trabalho para as empresas saberem quem faz o que e onde por outro lado também houve uma reflexão sobre os recursos disponíveis o alinhamento estratégico que eles poderiam ter como reforço da sua valorização e algumas propostas concretas para o próximo ciclo de política pública quer a nível local quer a nível regional quer a nível nacional e europeu e nesse sentido a conclusão que temos é que estas empresas nestes setores são ainda muito frágeis enquanto decida empresarial integrado são constituídas acima de tudo por microempresas às vezes empresas muito pouco financiadas muito pouco expostas aos mercados internacionais sendo que ao mesmo tempo tem à sua volta um potencial de trabalho nomeadamente pela via da indústria pela via do turismo muito importante e que são de facto potencialidades que não podem ser desperdiçadas numa altura em que precisamos de encontrar um caminho para a nossa economia e algumas dimensões também para a nossa vida social nomeadamente pela via da inclusão e da participação das pessoas e portanto aquilo que identificamos foi por um lado esta capacidade de dar valor e de reforçar a visibilidade dos recursos que já existem no território promover uma maior consciência do potencial de valorização económica que estes recursos já têm no território principalmente os recursos culturais os recursos ligados ao capital simbólico etc e acima de tudo a internacionalização nós vivemos num espaço periférico europeu em cidades que elas próprias são periféricas em relação ao centro do país ao centro político financeiro até cultural em algumas dimensões e precisamos de rapidamente encontrar caminhos para os mercados internacionais para intercâmbios para coproduções para colaborações isso faz acima de tudo se pensarmos que não temos que fazer pela via tradicional de uma hierarquia entre começar por um trabalho local e regional e depois nacional e internacional hoje a globalização as redes globais a tecnologia permite-nos de imediato estar em contato com todo o mundo e muitos produtos que se fazem já na região têm um potencial de exportação e de contato com mercados internacionais e há marcas diferentes de concelho para concelho sim embora haja um património cultural comum e uma história comum há de facto recursos esta história declinada localmente de forma diferente e encontramos por exemplo município a município em Barcelos uma fortíssima força do artesanato como memória mas também como potencial económico não só pela via da sua apropriação pelo setor de turismo mas também pela relação com o design e até com a produção industrial está aqui um enorme trabalho que pode ser desenvolvido a esse nível também a nível da música há uma emergência de produção contemporânea na área da música nas artes em geral mas na música em particular em Barcelos que é um fenómeno de concentração de competências pouco comum em Portugal e que está também já relativamente bem organizado do ponto de vista das editoras dos festivais que já existem no território pensamos que é um potencial de grande valorização e há uma micro indústria que não se pode quer chamar indústria ainda ligada aos jogos ao software educativo e de entretenimento nomeadamente pela via do Politécnico que poderá também ter uma consequência a nível empresarial com relevo e ser contaminadora de outras indústrias à sua volta porque a capacidade de contar histórias seja para um software educativo seja para um vídeo seja para uma literatura é algo que a região tem em termos de inspiração de património e que nem sempre as plataformas digitais acomodam e os jogos podem ser também uma forma de prestar essa relação com a educação com a interpretação patrimonial etc. Em Braga as áreas que entendemos que têm um potencial de exploração económica e é nesse sentido que estamos a trabalhar não tanto na perspectiva da evolução cultural porque isso é outro trabalho e foi feito também pelo quadrilato a nossa que nos pediram foi o potencial de avaliação económica tendemos que as artes visuais nomeadamente todo o trabalho que tem havido em Braga com a fotografia através dos encontros de imagens mas também a produção da própria universidade das galerias da cidade os artistas residentes em Braga a formação superior que também vai acontecendo e cada vez com mais impacto poderá gerar uma dinâmica de uma pequena indústria local que pode ter também consequências ao nível do design de relação com a indústria etc. Assim como a música há a formação superior há a orquestra sinfónica há também uma produção contemporânea há um festival de música e artes digitais semibreve que é muito interessante há a programação de teatro-circo há escolas academias escolas superiores conservatório a Gulbenk portanto há um conjunto de recursos também que poderão potenciar aqui um trabalho muito particular assim como no caso de Braga obviamente o património como recurso económico e como recurso social que pode ser potenciado também não só pela sua via de apropriação pelo turismo mas em particular o património como repositório de conhecimento muitas vezes pensamos o património como algo que temos que tentar preservar valorizar conservar mas não tanto como fonte de conhecimento as bibliotecas os museus os arquivos os edifícios têm conhecimento acumulado que muitas vezes numa sociedade de conhecimento é fundamental e nós não temos tanto disponível portanto o acesso ao património como fonte de inspiração e de conhecimento pode ser também valorizado economicamente Em Guimarães? Em Guimarães e muito por consequência do trabalho que a Câmara Municipal tem vindo desenvolver ao longo destes todos estes anos mas também da capital e da cultura há alinhamentos possíveis também a este nível desde logo nas artes performativas o Centro Cultural Vila Flor é um excelente exemplo de uma casa que não só programa o melhor do teatro de cidadania em Portugal como também produz tem uma companhia de teatro em estado entretanto conseguiu atrair outras companhias nas artes performativas para se instalar em Guimarães tem quatro espaços de criação muito mais que qualquer outra cidade no norte de Portugal só nas artes performativas as black box e apoia essa criação e está relacionada internacionalmente hoje muito bem através de redes internacionais de criação e distribuição portanto as artes performativas como um setor também na perspectiva económica potencial valorização o audiovisual Guimarães produziu só no último ano na capital europeia da cultura cerca de 50 filmes que a maior produção acumulada até hoje em Portugal numa cidade durante um ano e gerou uma indústria local muito interessante não só de realizadores e de produtores mas também de toda a indústria à sua volta desde os carpinteiros os eletricistas os atores as maquilhadoras os set design é uma indústria muito potente ao nível dos seus impactos económicos imediatos mas também depois pela atratividade sobre o território o turismo etc e Guimarães conseguiu criar um pequeno hub de impressão audiovisual e está instalado fisicamente na cidade com pessoas que têm redes internacionais e o design não só pela relação com a indústria mas também pelo facto de a Universidade de Minho no seu departamento em Guimarães ter criado recentemente não apenas um curso de design mas também um instituto de design ligando ao território e à economia local por último Famalicão também com uma relação muito grande com as artes visuais que já referimos noutros territórios mas que aqui especialmente numa relação com uma produção cultural artística que não fica apenas pelas artes visuais mas tem a ver desde logo com relação com o modernismo e com o surrealismo que foi muito importante neste território e portanto há aqui um todo um universo de património artístico que pode ser valorizado e as artes visuais têm aqui um papel muito grande também ao nível da sua implementação o design o design em relação com uma potente indústria de Famalicão foi muito mais resistente à crise do que noutros sítios muito por via também das infraestruturas de investigação e desenvolvimento que já estão sediadas em Famalicão nomeadamente o Citev que pode ser um instrumento também de conteúdo de utilização do capital simbólico da região e da produção artística e cultural Carlos Martins o autor de um estudo sobre as indústrias criativas aqui a apontar caminhos Paulo Brandão diretor do Teatro Circo estas são algumas das apostas que gostaria de ver atendidas no próximo quadro comunitário de apoio bom antes de mais gostaria de só de ter uma opinião relativamente a este estudo eu acho que este género de estudos é absolutamente pertinente mas não chega a ter apenas um estudo como Bitola por uma razão muito simples no que respeita à região norte se assim quisermos falar o aspecto da continuidade como disse há pouco e de um trabalho que pode ter alguns resultados se implementar durante alguns anos eu julgo que há uma dificuldade muito grande até mesmo na realização deste estudo e eu acho que o estudo nota isso mesmo que há como o Carlos Martins disse há uma fragilidade muito grande há realmente pessoas com potencial muito grande e que estão interessadas em alicerçar quer na área da cultura quer na área quer no campo da universidade quer no campo das estruturas que existem quer de uma forma mas há algo que é muito mais importante e que supera tudo isso que é a sociedade que temos e temos de ser realistas é que podemos estar a falar de indústrias criativas mas eu tenho quase a certeza como há pouco o doutor Alvo Santos dizia em off record tenho quase a certeza que muitas muito poucas pessoas saberão o que é que estamos a falar e é importante que se diga que estamos a falar de algo que já existia que sempre existiu mas cuja uma linguagem se veio apropriar digamos assim portanto este construto da questão das indústrias criativas etc etc pode ser um construto novo mas é no fundo foi a linguagem que se veio apropriar daquilo que existia e fazendo jus a este estudo parece-me que é um estudo muito pertinente mas julgo eu que faltam mais estudos sobre isso sobre a ciência sobre o impacto real que a cultura tem que medidores é que são usados estamos a falar por exemplo no caso dos equipamentos estamos a falar de equipamentos muito diferentes relativamente ao próximo quadro de apoio em relação à questão que me colocou não estou de toda a vontade para falar porque não tenho conhecimentos digamos assim muito aprofundados sobre essa questão claro que é assim o teatro circo e neste caso também julgo que posso falar para a Câmara Municipal de Braga estará atenta digamos assim a todos os recursos possíveis e vai usar digamos assim todos os recursos que existirem querem parceria e está aberto absolutamente a isso estamos abertos a isso e tem boas expectativas relativamente ao próximo quadro estratégico europeu bom eu recordo-me que há cerca de ano e meio o Dromba Roso falou que esse quadro existia logo no início de 2014 e que seria eu tenho sempre alguma dificuldade em conseguir perceber depois no terreno se realmente as coisas funcionam em pleno ou não e não diria que sou muito crítico ou até sou a crítico porque não tenho uma opinião formada sobre isso mas de facto eu espero que a existirem apoios seja no quadro seja direto seja noutra noutra base de pensamento acho que tem de ter em atenção duas ou três coisas primeiro a questão da do aspecto dos aspectos sazonais são estruturas as nossas estruturas digamos são estruturas que têm uma programação no tempo tem um trabalho ligado aos criadores têm um trabalho ligado às cidades ao comércio à indústria ao turismo etc portanto acho que isso é um trabalho de anos como o Zé Baixo disse outro aspecto é a questão dos financiamentos há estruturas nós estamos a falar aqui de três estruturas por exemplo não posso falar de Barcelos que conheço mal a realidade mas completamente diferentes a Casa das Artes é digamos assim não tem autonomia é uma estrutura liderada pela Câmara Municipal de São Malicão embora tenha um diretor artístico tem quadros de financiamento diferentes nós somos uma empresa municipal o Centro Cultural de Vila Flor é uma cooperativa ou pelo menos e portanto estamos a falar aqui de realidades completamente diferentes e temos digamos assim algumas coisas que são feitas de forma transversal em relação ao anterior governo quer este governo quer os anteriores governos também o fazem de certa forma fazem de uma forma digamos assim transversal que afeta lá está e se calhar esse nome indústria já faz sentido não só afeta as indústrias como afeta as indústrias culturais no sentido em que há regras que me parecem que podiam ter há regras que podiam ter digamos assim um efeito simbólico completamente diferente estou a pensar por exemplo se me permite na questão de coisas muito pequenas como o IVA por exemplo que acho que é uma coisa que afeta digamos assim e afetou há muito pouco tempo quer por exemplo a questão da capital europeia da cultura quando digamos assim percebemos que o IVA era uma porcentagem importante do orçamento no caso da Câmara Municipal tem um IVA muito completamente diferente a uma empresa municipal portanto há aqui realidades completamente diferentes mais um custo e que nós devíamos porque não recuperam não podem trabalhar com engenheiros da bilheteira enquanto nós eventualmente trabalhamos são coisas que no terreno só para fechar que no terreno na prática de dia a dia se calhar são muito mais importantes do que termos digamos grosso modo um quadro de apoio ele tem de existir deverá existir mas nós é que o vamos tornar digamos assim um pouco realista e portanto está tudo em aberto eu acho claro que tenho boas expectativas como em tudo mas não tenho digamos assim ou melhor tenho quase a certeza de que é preciso mais e é preciso realmente que as coisas funcionem numa tentativa de exportar aquilo que se produz nesta região está marcada para os primeiros dias de abril uma mostra de talentos artísticos uma oportunidade para apresentar trabalhos a produtores programadores nacionais e estrangeiros isto mesmo explicou-nos Henrique Praça que está a organizar esta ação uma mostra que tem talentos artísticos e também de organizações e empresas de três setores principais no caso é apenas nesta mostra teatro música e audiovisuais e serviços associados a cada uma destas áreas portanto é uma mostra destas bandas das companhias de teatro bandas de música empresas de audiovisual numa perspectiva de mostrar aquilo que se faz aquilo potencial que estas estes criativos têm e mostrá-los a quem compra quem programa espaços equipamentos quer a nível nacional quer a nível internacional portanto é uma mostra restrita não é para públicos não é aberta digamos assim é para convidados os convidados são portanto quer a nível nacional quer a nível internacional estrangeiros portanto diretores de teatro como eu disse agências de discográficas diretores de festivais de música e por aí vão estar presentes vários nomes de comissários curadores programadores nacionais e estrangeiros atentos ao que se faz aqui no quadrilátero urbano ao nível de diferentes áreas outro dos projetos previstos para os próximos tempos é a Bienal Internacional do Quadrilátero o que é que está previsto realizar-se Alvaro Santos concretamente ainda nada mas recentemente foi aprovada a ideia pela entrada exatamente as linhas orientadoras precisamente para a definição depois concreta do evento internacional dessa Bienal Internacional foi aprovada recentemente entre os executivos que tutelam esta área da cultura mas há uma coisa é certa portanto o evento estará à volta daquilo que nós podemos dizer que é a arte ciência e tecnologia e penso que brevemente haverá aí novidades novidades ao grande evento Muito obrigada aos quatro diretores das quatro salas de espetáculo destes municípios que compõem o Quadrilátero Cultural a partir da Casa das Artes em Famalicão bom dia bom fim de semana Está completa mais uma edição do Terra a Terra esta manhã estivemos em direto de Vila Nova de Famalicão a equipa TSF Joaquim Pedro e Liliana Costa da Terra e Liliana Costa e Liliana Costa e Liliana Costa